Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Narratório da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo agora é um AF, um aforismo filosófico, novamente da série Star Wars, Clone Wars, da animação. Agora, se eu não me engano, é o quinto, é o quinto AF, ou seja, a quinta aforismo filosófico de Star Wars, com a seguinte frase para a gente debater aqui. É uma frase mais simples ainda do que a anterior, é bem tranquila, mas os debates podem render bastante, dependendo de como elaborar ele. A frase é a seguinte, a melhor confiança é construída pela experiência. E como sempre, vamos palavra por palavra, para esmiuçar uma reflexão sobre essa frase. Melhor, voltamos para uma coisa de elevação de qualidade, uma qualificação. Aquilo que é melhor, aquilo que tem um grau elevado, aquilo que é considerado superior, aquilo que tem maior, sei lá, resultado, melhor resultado, melhor contexto, melhor qualificação, tudo que você pode considerar como melhor na sua vida. Por exemplo, se é uma saúde melhor, uma alimentação melhor, no caso aqui, a melhor confiança. Há um melhor estado de, enfim, de ceder ao outro o poder de confiar nele. O que é confiar numa pessoa? Confiar é complicado. Digamos que você pede para alguém fazer algum favor para você. Você confia na pessoa esse favor. Você, eu chamo normalmente de assumir riscos. Confiar é assumir riscos, porque são riscos de uma certa, digamos, consciência. A gente está consciente do que a gente está fazendo. Porém, a gente não pode confiar plenamente que aquilo vai ser executado. Nem na gente mesmo a gente pode confiar plenamente. A melhor confiança, a confiança mais elevada, é construída pela experiência, segundo essa frase. Ou seja, você só pode confiar na pessoa depois de você já estar em relação com ela há um tempo e espaço. Ou seja, há uma quantidade de tempo, uma quantidade de espaço e já ter, de fato, tido experiência e eventos anteriores ou pequenos conflitos anteriores onde você confiou na pessoa ou você confiou na situação e deu certo. Por exemplo, você pode confiar no chão ou pode confiar na gravidade. Porque é uma coisa que você tem experiência constante. Então, você confia que aquilo vai se manter constante. Agora, é 100%? Não. Obviamente, nada no universo pode ser considerado 100%. Mas é uma confiança muito estável. É uma confiança com uma qualidade muito grande. Agora, você pode confiar no ser vivo. Você pode confiar no seu cachorro. Porque ele é fiel. Porque pela experiência você vivenciou com ele. Você sabe que ele vai te proteger. Sabe que ele vai latir para um, sei lá, para um estranho. Você pode confiar que um gato não é confiável. Ou seja, você pode saber da inconfiança como uma confiança. Ou seja, o oposto também. Você confia que não vai dar certo. Você querer que o seu gato te proteja. O que é uma coisa da experiência também. Então, a confiança é construída. A confiança não é inata. A confiança é uma relação. E a confiança é acumulativa. Esse é o marco dessa frase. Ela é uma coisa que você parte e vai agregando. Ela, tipo, digamos que tem de 1 a 10. A confiança numa pessoa, ela começa no zero. A menos que você seja meio bobo e ingênuo. E já jogue a confiança na pessoa em nível alto. Mas se a pessoa corresponde à, sei lá, à experiência. Ou seja, ela corresponde às suas expectativas. Ou ela cumpre com a palavra. Ou ela é competente nas tarefas que ela faz. Digamos, você organiza um evento. Ou dependa da pessoa porque trabalha com a pessoa. E essa pessoa, ela de fato cumpre a palavra dela. Ou cumpre as ações dela. Ela se torna uma pessoa competente dentro daquela relação. Então, ela é uma pessoa confiável. A gente pode pensar só numa pessoa. A gente pode, como eu falei, pensar no ambiente. O ambiente, ele tem uma certa confiabilidade. Mais ou menos. Você pode confiar que vai chover todo ano. Mas você não pode confiar que vai chover bastante em certos meses. Ou seja, o tempo, ele é instável. Ele é uma... Você fazer uma confiança de 0 a 10 no tempo. No caso de chuva. No mês de abril. Você pode pensar que se estabelece um número ali normal. Faz uma medição, uma média. Então, não é confiável. O tempo, ele não é tão confiável. Então, ele é... Ele tem um humor. Ele tem uma instabilidade natural. Então, você não pode confiar em coisas que a experiência te contradiz. Ou seja, você não pode esperar que vá chover. Então, o que você faz quando você não confia? Você faz cisternas. Você faz sistemas de armazenamento. Você faz uma gerência sobre as coisas. Quando você não confia, você toma postura. Ou seja, você não delega a função. Confiar é necessariamente delegar funções. Delegar expectativas. Delegar responsabilidades. Então, se você tem experiências negativas, você não pode delegar funções. Entra muito naquele que a gente está falando do... Do quão o plano é bem realizado depende da pessoa. É na anterior aqui. Acho que não é a forma anterior. Onde um plano é tão bom quanto aquele que realiza. Você não pode confiar numa pessoa que não pode realizar o plano. Entendeu? O nível de confiança é muito baixo. De 0 a 10, ele é 1 ou 2. Você não pode. Então, a melhor confiança só pode ser construída no decorrer de... Enfim, da pessoa de fato, ou da situação de fato, como o tempo, é se manter constante. Se manter bem, digamos, o máximo possível previsível. Tem que ser previsível. Uma pessoa tem que ser previsível. Ou um tempo tem que ser previsível. Se algo é previsível, você confia. Se você, por exemplo, tem um carro velho, ele vai diminuindo o grau de confiança nele. E você não pode fazer uma viagem longa sem fazer uma revisão no motor. Ou sem, sei lá... Você não pode confiar. Porque o risco de quebra é, digamos, ter um carro há 10 anos. E nunca deu uma revisão no carro. Quanto mais tempo você confiar naquele carro, mais é a chance de ele te deixar na mão. Entendeu? E quando ele te deixar na mão, você vai estar lascado. Então... Pela sua experiência, você vai ter que diminuir e assumir, como eu falei, gerência, gerenciar a realidade, assumir a responsabilidade e assumir o poder sobre a realidade e trocar de carro, ou ir no mecânico, ou... não sei. Ou planejar a falha já. Tipo, ah, se quebrar, não tem problema. Eu estou com dinheiro aqui, eu pego um ônibus. Entendeu? Já tem uma estratégia moldada. Ou seja, você é uma pessoa que tem um planejamento de vida. Você pode, por exemplo, confiar que o preço do feijão não vai ficar caro. Porque nos últimos anos não ficou caro, mas se tem uma crise internacional, essa confiança vai para o espaço, as commodities mudam de preço e a sua experiência vai ter que se adaptar à realidade. Então, é uma coisa de enxergar a realidade, julgar a realidade, ter uma interpretação sobre a realidade. Através dessa interpretação, é se colocar com uma postura e ter a melhor confiança na situação. E a melhor confiança, de maneira neutra, ela vai ser maior e vai ser mais elevada de acordo com aquilo que você tiver mais experiência. Se você teve experiência uma vez, que o feijão tinha um certo preço, você não pode confiar que ele vai ter o mesmo preço na segunda vez. Mas se você tiver 30 vezes a confiança de que o feijão tem o mesmo preço, você pode fazer uma aposta ali e cometer um erro, às vezes dá problema, né? Mas você pode apostar e a probabilidade daquilo se manter estável, de manter existente, né? É alta. Entendeu? Mas você tem que levar muito em consideração sobre o que você está confiando. Se você pensar em pessoa, se ela está bem no relacionamento da vida dela, se ela está bem financeiramente falando, se a pessoa está bem de saúde. Então, a confiança, ela tem patamares de regulação que te dão informações para que você possa delegar esse vislumbre sobre o outro. Entendeu? Então, é uma coisa de análise. Confiar é analisar, é confiar nas experiências, é agregar a pontuação e assumir a responsabilidade de confiar, ou seja, assumir o seu próprio... Enfim, o risco, né? Assumir o seu risco ao confiar no outro, ao confiar no tempo, ao confiar nas coisas ao redor. E, às vezes, azar, né? Porque as coisas são um tanto aleatórias, às vezes, aquilo que é confiável, foi confiável dez vezes seguidas pela experiência, pode falhar na décima primeira vez. Mas é isso, entendeu? A vida é uma caixa de surpresas. Mas a melhor confiança ainda é apostar naquele que já deu resultados várias vezes, naquele que você pode alocar responsabilidade e alocar expectativas e ele correspondeu às expectativas. Seja físico, seja natural, seja em si mesmo, ou seja, pensando em si mesmo, se você pode confiar em si mesmo, ou seja, o quanto você consegue render nas suas próprias expectativas a si mesmo, em relação a si mesmo, internas, no caso, para que você saiba quem você é e para você saiba quem são os outros, para você saiba com o que você está lidando, para que você não crie conflitos à toa e conflitos desnecessários por bobeira. A gente cria muito conflito por bobeira por, sei lá, uma visão idealizada da realidade. Então essa frase é simples assim. A melhor confiança é construída pela experiência. Pense nisso nas suas ações e nas relações interpessoais, tanto com pessoas quanto com outros seres vivos, quanto com materiais que compõem a sua realidade ao redor. E essa é a ideia desse alforismo filosófico do dia. E até o próximo. Pessoas, eu não vou me enrolar mais não. Dessa vez eu consegui fazer em um bom tempo. Falows.